Não é novidade pra ninguém que o Flamengo tá negociando com o Jorge Jesus. O treinador que está no Fenerbahçe da Turquia tem interesse em retornar, apesar de muito esforçar a narrativa que não. Inclusive, ano passado, ele esteve aqui se oferecendo descaradamente e o Flamengo optou em permanecer com o Paulo Souza. Em seguida, o Jorge Jesus assinou com o clube turco, o Flamengo demitiu o Paulo Souza e trouxe o Dorival Júnior. E é notório que o Landim não quer o retorno do Jorge Jesus. E é uma coisa inexplicável porque nós estamos falando de um dos maiores treinadores da história do Flamengo. Isso é indiscutível. Só que agora a pressão tá muito grande pra cima da diretoria e eles se veem quase obrigados a trazer o treinador. Mesmo assim, diante de fatos, ainda surgem narrativas do tipo Jorge Jesus pediu um absurdo de dinheiro. Ele não quer vir, tá usando o Flamengo. O Flamengo não pode esperar pelo treinador, etc. Então eu, presidente do fã clube Cadela do JJ, me sinto obrigado a esclarecer vários pontos aí. Fazer você refletir sobre alguns pontos importantes. Acompanhe o vídeo até o final, depois eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Lembrando que a 1xbet agora é patrocinadora aqui do canal e eu tô com uma promoção ótima pra vocês. Esse é o primeiro depósito, a 1xbet te dá 100% em bônus. Ou seja, você deposita 100 reais, ganha mais 100 em bônus. Depositou 200, ganha mais 200. Isso até 1.200 reais. Hoje vai ter o jogo Maringá e Flamengo. Aposte lá na vitória do Flamengo, porque agora temos um Jorge no comando. Mário Jorge. Só por ter o Jorge ali, pra mim vai ser goleado a 4x0. O link vai estar no comentário fixado. Aproveita essa promoção, valeu? Pois bem, vamos aos fatos. Jorge Jesus tem contrato até final de maio. Logo, ele vem pro Flamengo em junho, certo? Não necessariamente, não necessariamente. O Jorge Jesus tem contrato em vigência. Logo, se o Flamengo quer trazê-lo, tem que pagar uma multa recisória pro Fenerbahçe. Óbvio. Multa que, por sinal, não é alta. E cá entre nós, o Flamengo adora pagar uma multinha. O problema é que paga para demitir, não para trazer. O meu velho desgraçado, que eu amo tanto, tem chances em dois campeonatos. O Turcão e a Copa da Turquia. Tipo o Brasileirão e a Copa do Brasil. Eu sei que não são esses nomes, tá, gente? Só pra vocês entenderem. No Turcão, ele tá atrás do meu Galatasaray. E meu Galatasaray é invencível. Uma vez Galatasaray, sempre Galatasaray. Galatasaray, eu vejo de ser. Flamenguista que não é Galatasaray hoje. Olha, não merece meu respeito. Enfim, a diferença entre Galatasaray e o Fenerbahçe são de seis pontos. Estamos caminhando pra reta final do campeonato. O Fenerbahçe tem chances? Sim. E por isso também que o Jorge Jesus pediu um tempo pra ver qual vai ser essa parada. Mas, porém, todavia, o mesmo treinador disse recentemente em uma coletiva que lá na Turquia não se ganha títulos desportivamente. Ou seja, ele melou o campeonato. Ele falou que campeonato tem, meu irmão, é manjado. O ganhou. Não tem verdade esportiva. Volto a dizer, este campeonato não tem verdade esportiva. Não é ganho dentro do campo. Seja quem ganhar. Seja quem ganhar. Ele falou que o campeonato é comprado, manjado. Meu irmão, jogou merda no ventilador. E isso criou um reburiço lá, meu irmão. É. A ponto de discutir uma suspensão do treinador. Bom, se o Jorge Jesus deu essa declaração bombástica, significa que nem ele acredita no título, certo? Pegou o meu raciocínio? E, conversando com pessoas na época, me falaram, ele está forçando uma demissão. Ele não quer ficar lá. Lembrando também que o treinador falou com o paparazzo rubro-negro. Tem áudio dele. Dizendo que não iria renovar com o clube turco. Não se adaptou, não queria, etc, etc, etc. Palavras do meu véi. Então, pra mim, a questão a ser discutida e o tempo que ele pediu foi relacionado a conversar com o presidente do clube turco. Negociar multa decisória, etc. Eu falei com o Marcos Braz ontem de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo. Quando se eu pedia sair já, eu disse que já não podia. Tinha que me dar algum tempo. Até para eu falar aqui com o presidente. Isto faltam meses e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Eu pedi a ele, ele disse-me que ia pôr um treinador em trino. E eu disse, então, ok, isso era bom. Vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que uma semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora, não quero que as pessoas pensem, se eu não for para o Flamengo, se não regressar ao Flamengo, que foi por questões financeiras, porque eu não falei em dinheiro com mais braços e já andam para aí a dizer que eu pedi mundos e fundos. Pegou a visão? Preste atenção, rapaz. Ele tem a Copa Turca ainda para jogar, rei? Sim, é verdade. Então vamos aos fatos. A final dessa competição será em junho. Isso porque vários jogos da Turquia foram adiados por causa da tragédia, do terremoto que teve lá. Se o contrato dele termina em maio e o jogo é em junho, ele teria que renovar, certo? Mas o que o Jorge Jesus falou para o paparazzo, sim, que não renovaria. Gente, eu estou lendo fatos. Mas ele pode renovar mais um mês e jogar essa Copa Turca para vencer. É verdade, mas isso provavelmente atrapalha no planejamento do clube turco. Você querendo ter um time, um técnico que não sabe se vai ou fica, entendeu? Acaba uma temporada, já começa outra. O planejamento tem que ser feito. Mas vamos supor que o meu Galatasaray perca dois jogos e o Venebate vença dois jogos e fica um empatado de número de pontos. Ou seja, tem chances reais de conquistar o campeonato. Então o treinador queira terminar a competição. O Flamengo deveria esperar? E muitos vão dizer, o Flamengo não pode esperar! Seria muito amadorismo! Então quer dizer que a gente não pode esperar um dos maiores técnicos da história do clube. É isso mesmo. É um argumento que me deixa até meio surpreso, visto que para o Vitor Pereira, o pessoal estava pedindo tempo, inclusive dizendo, se for para perder o campeonato, para ter um trabalho a longo prazo, então que perca o campeonato. Tem que organizar esse time. Ou vocês não ouviram isso? Pedindo tempo para o Vitor Pereira, que o trabalho era ruim, mas para o Jorge Jesus, não. Não pode dar tempo, é muito amadorismo. Mas tudo bem, eu entendo esse raciocínio. Vou agora deixar minha vida um vez de lado e vamos ser sensatos. O Flamengo não pode esperar o Jorge Jesus, certo? Então vamos usar a lógica. Se o português não vem, o Flamengo terá que contratar um outro treinador. Isso é óbvio. E você se perguntou qual seria esse treinador? Um dos nomes é o Sampaoli. Muito bom treinador, porém completamente maluco. É capaz de pedir 10 contratações e daqui a dois meses ir embora. Ou seja, Sampaoli é apagar incêndio com querosene. Isso é indiscutível. E quais são os outros nomes que a diretoria estuda? Porque é impossível ter apenas o Sampaoli em mente. Então você acha realmente plausível dar essa diretoria a oportunidade de contratar mais um técnico depois de todas as bobagens que fizeram? A mesma diretoria que trouxe Domenech, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Vitor Pereira? Pior, sem critério nenhum. Você realmente prefere dar essa oportunidade à diretoria ao invés de esperar o Jorge Jesus? Ei, mas ele só vem em junho. Amigo, você tem uma memória muito fraca. O Dorival chegou aqui em junho e foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Renato Gaúcho chegou em julho e foi para a final da Libertadores. Jorge Jesus, quando veio, o time estava nas oitavas da Libertadores, quarta da Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro com 10 pontos de diferenças para o líder. No final já sabemos o que aconteceu. A pergunta que tem que ser feita é melhor esperar um técnico que tem uma capacidade inquestionável ou deixar a diretoria escolher um outro completamente aleatório com chance daqui a dois meses demitir? É isso. Bom, deixa nos comentários aí, eu quero ler. Valeu, tamo junto. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Valeu, beijos. Não esqueça de deixar o like no vídeo.